Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Quinta-feira, 22 de outubro de 2009, a polícia militar errou. Temos que ser maduros e profissionais para admitir o erro. Com o desabafo, o comandante da PM do Rio de Janeiro, o coronel Mário Sérgio Duarte, pediu desculpas pela omissão de policiais durante a morte do coordenador do grupo cultural Afro-Reggae, Evandro João da Silva, de 42 anos, no fim de semana. Tudo ficou gravado por três câmeras de segurança. Evandro João da Silva foi vítima de assaltantes, levou um tiro e teve o par de tênis e a jaqueta roubados. Policiais chegaram poucos segundos depois do assalto. Eles pegaram os pertences roubados, deixaram os ladrões fugir e não deram socorro à vítima, que agonizava na calçada. O capitão Denis Bizarro e o cabo Marco Salles estão presos desde ontem e devem permanecer detidos por 72 horas. Um inquérito da Justiça Militar decidirá pelo pedido da prisão preventiva dos acusados. E o corpo de Evandro foi recolhido por uma segunda equipe da PM que passou pelo local minutos depois do assalto e também encontrou a arma do crime em uma lata de lixo. A polícia de São Paulo prende quatro homens suspeitos de integrar a gangue da Macha Ré. Segundo a polícia, o circuito interno de uma das lojas de equipamentos esportivos assaltadas ajudou na identificação dos integrantes da gangue. No roubo feito no mês passado, foram levados 100 mil reais. Os acusados foram presos em uma casa na rua Santo Antônio, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Dois deles foram autuados em flagrante e permanecem presos no quinto distrito, no centro. A gangue da Macha Ré ficou conhecida por utilizar carros para arrombar lojas e cometer assaltos em diversos pontos da cidade. Vereadores de São Paulo têm até hoje para recorrer contra caçações. Acusados de receber doação irregular da Associação Imobiliária Brasileira na campanha eleitoral do ano passado, ao todo, 13 vereadores paulistanos, seis do PSDB, quatro do DEM, um do PP, um do PV e outro do PTB, tiveram as candidaturas cassadas na última segunda-feira. Quatro deles conseguiram suspender a ação anteontem. O efeito suspensivo irá valer até o julgamento do recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral da capital paulista. O advogado Ricardo Penteado, que defende os outros nove políticos, disse que vai entrar com o recurso hoje. Prazo final. A nova prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deverá custar mais caro que o esperado. A data da prova está marcada para os dias 5 e 6 de dezembro. As despesas com a impressão da prova ultrapassam 130 milhões de reais. A maior parte do dinheiro será aplicada nos custos operacionais para que a prova possa ser realizada nos dias marcados. A contratação emergencial do consórcio foi feita pelo Ministério da Educação, depois que a primeira prova do exame foi roubada no dia 1º de outubro. O MEC, a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança e os Correios trabalham para reforçar a segurança e evitar um novo boicote. A seguir, Mariah Carey canta no Brasil pela primeira vez. Ainda, Mariah Carey canta no Brasil pela primeira vez.